E os alunitas! Bem-vindos ao laboratório, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre os personagens de League of Legends que mais necessitam de buffs. Olha, não demorou muito pra mim chegar nessa lista não, viu, Cláudia? Então eu imagino que tenham muitos mais personagens que necessitem urgentemente de atualizações aí, né? Mas, enfim, se eu gostei é muito importante, deixei ali no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no laboratório pra conhecer mais do nosso conteúdo, aprender mais sobre League of Legends. E se você achar que faltou algum campeão, aproveite pra escrever aí nos comentários dando uma justificativa. Eu quero que você justifique em 10 linhas C, brincadeira. Só escreve aí o campeão e por que você acha que ele merece de um buff, beleza, Cláudia? A nossa lista não poderia começar sem esse personagem, que atualmente é o personagem mais esquecido do League of Legends, que é o Ivern. O Ivern, ele já foi um campeão muito problemático no passado, quando ele foi lançado, ninguém jogava com ele, ninguém gostava dele, todo mundo achava ele fraco pra caramba. Mas a Riot acabou buffando ele, ele começou a ser jogado no competitivo e começou a ser top pick no competitivo, apareceu em todas as partidas de torneios e coisa do tipo. Por conta disso, a Riot acabou nerfando demais o nosso querido Ivern e desde então o campeão ficou completamente esquecido, ninguém mais joga com ele. Ele já não era jogado antigamente, aí a Riot vai e nerfa o personagem aí, pô, aí complica, né, Cláudia? Sendo que o estilo de jogo dele não agrada, sabe, o estilo de jogo do jogador de League of Legends. A maior parte dos jogadores de League of Legends é jogada com assassino, personagem que pega um monte de abate, que faz jogado, essas coisas do tipo. Aí você tem o Ivern, que é um suporte na selva, né, sendo que o ponto principal do Ivern era ser escolhido como caçador herbívoro, ou seja, aqueles caçadores que ficam apenas na selva, controlando, roubando os buffs do time adversário. Essa que era a parte principal do Ivern foi muito nerfada, e nerfando isso, muitas pessoas pararam de jogar com ele no competitivo, ele parou de ser visto na solo kill, e hoje em dia eu acho que ele é um dos personagens que necessita urgentemente de buffs e atualizações. Ênfase que a Riot disse que vai lançar um remake pra ele na pré-temporada, talvez visando melhorar o estilo de jogo dele, e também, né, eles estavam querendo fazer uma atualização no PBE, onde todos os ataques do Ivern fossem a alcance, o que seria bem legal, né, Cláudia? Bom, de qualquer maneira, vamos para o próximo campeão aqui na nossa listinha de personagens que necessitam de buff. Agora chegou a hora de falar da nossa lagarta favorita de League of Legends, que é o Kog'Maw. O Kog'Maw, ele é um personagem que já foi muito escolhido, depois ele foi muito nerfado, depois ele foi muito escolhido, nerfado, ele sempre vai passando por épocas assim, né, e agora a gente tá numa época onde o Kog'Maw tá em baixa. Pode ser que daqui a pouco eles buffem ele, né, e ele se transforme num campeão escrotamente OP. Eu não sei qual é o problema da Riot com o Kog'Maw, porque Volte Me eles fazem remakes no personagem, mas mesmo assim eles não conseguem deixar ele um personagem ok, um personagem que, tipo, ou ele não é escrotamente quebrado, ou ele não é escrotamente fraco. E no momento ele tá sendo muito fraco, né, ele perde pra todas as matchups do League of Legends, e além dele perder pra todos os matchups, ele é um personagem que conforme ele cresce na partida, ele não cresce rápido o suficiente, E mesmo no final de partida você compara, por exemplo, o poder de um Kog'Maw contra o poder de uma Jinx cheia de itens. Obviamente a Jinx vai ser mais forte que o Kog'Maw, né? Então, eu imagino que a Riot tem um pouco de medo de buffar o Kog'Maw. A Riot deve ter um pouco de medo de mexer nele, porque eles podem fazer com que ele fique quebrado novamente, né? Lembrando que o Kog'Maw, ele teve um remake, né, onde ele quebrava, né, a velocidade de ataque limite do jogo, e ele poderia ter mais de 2.5 no W dele. E muita gente começou a jogar com ele na selva, e ele tava sendo muito OP no competitivo, muito OP no Rael, e a Riot resolveu desfazer esse remake. E desde que eles desfizeram o remake, o Kog'Maw nunca mais foi um campeão bom, né, dentro do LOLzinho. Bom, essa personagem que a gente vai falar agora, meu, é uma personagem que eu gosto muito, eu adoro ela, eu gosto muito da Thalia. A Thalia é uma das minhas personagens favoritas, tanto em história, tanto em gráfico, tanto em tudo. Eu gosto muito do kit dela, eu acho que esse estilo de jogo, de você apertar os botões rápidos em sequência, combo, isso é muito legal. Então, é uma personagem de controle, que era, aliás, de controle na rota meia, que eu gostava muito. Só que, na última temporada, no meio daquelas mudanças que a Riot tava fazendo no jogo, eles resolveram fazer com que a Thalia virasse uma caçadora. E, cara, foi totalmente sem noção, tipo, alguém teve a ideia de fazer a Thalia virar caçadora da selva, simples assim. Ah, vamos mudar a Thalia, vamos tirar da rota meia, vamos colocar na selva, vamos fazer buffs pra ela funcionar na selva e nerfar ela da rota meia. Aí fizeram muito isso. Ela deixou de ser desbalanceada na rota meia? Deixou. Ela ficou muito fraca. Mas, ela ficou muito desbalanceada na selva. E aí, acontece que a Riot, vendo que ela tava muito desbalanceada na selva, começou a nerfar a campeã. E a campeã foi super nerfada, até o ponto que, hoje em dia, ela não funciona tanto na rota meia, quanto funciona na selva. Se você jogar muito bem de Thalia, você ainda ganha as partidas. Mas, é aquilo, né, clã? Você tem que ter uma pós-graduação pra jogar de Thalia, sendo que você pode apertar 5 botões com a N e acabou o jogo, entendeu? Você aperta o incendiário, o ultimate, o E, o W, o Q, pronto, acabou o jogo. Você já matou o adversário. Enquanto fazer isso de Thalia, você tem que acertar 2 skillshots, você tem que fazer em sequência, você tem que se posicionar, você não tem um controle de rota tão forte quanto a N, coisas do tipo. Então, complica, né? Eu acho que a Riot deveria, sim, bufar a Thalia, mas tomar cuidado, né? Porque, senão, ela volta a ser extremamente quebrada. Na época que a Thalia era OP na rota meio, todos os desafiantes da rota meio, lá na Coreia, jogavam de Thalia. Todos, sem exceção, todos. E isso era escroto, né? Basicamente, quem jogava de Thalia bem, subia de elo e ia pro desafiante na Coreia, né? Não eram os desafiantes da Coreia que gostavam da Thalia, não. Era porque eles jogavam de Thalia que eles estavam ali, basicamente, né? Bom, vamos falar sobre o personagem da rota tópica. Vamos falar sobre o primeiro personagem da rota tópica da nossa lista, que é o Orn. Esse personagem, ele já não agrada muito a comunidade, de certa forma. Porque, como eu falei pra vocês, a galera gosta de pegar kill, gosta de fazer jogada. E o Orn, ele não faz isso. Ele é um tanque de iniciação. E ele pode ser encarado como suporte até certos pontos por conta da habilidade que ele tem de dar itens pra galera, né? Então, o Orn é um personagem que ele tem bastante CC, ele tanca muito, ele tem bastante poder pra ficar na rota pra sempre. Ele é basicamente um mal fit, né? E ele tava muito forte pra fazer as trocas na rota tópica por causa do W dele, que tava causando muito dano. Então, basicamente, o Orn, ele literalmente nunca perdia o jogo. E foi tão problemática essa época que o Orn tava forte, que você só via dois campeões na rota tópica. Era o Orn e outro tanque lá que eu esqueci qual era. Acho que era o Sion, não sei qual era. Mas era, literalmente, toda partida era esses dois campeões, um contra o outro. E isso era muito frustrante, porque a partida nunca terminava, os dois ficavam se batendo pra sempre, porque eram dois tanqueiros. E ninguém matava o Orn mais no resto da partida, ninguém conseguia fazer a rota contra o Orn porque ele tancava demais. A Riot, vendo que o jogo tava meio complicado, que o Orn tava sendo muito poderoso na rota tópica, começou a nerfar o campeão em sequência. E ela fez uma sequência de mais de seis atualizações nerfando o Orn, até o ponto que o Orn deixou de ser um campeão interessante na rota tópica. E agora, né, eles voltaram a bufar ele. Já tem duas atualizações que eles bufaram o Orn, eu imagino que vai ter mais. Mas, de qualquer maneira, ele ainda é um personagem que precisa muito de buffs e precisa muito, né, ser trabalhado melhor. Pra que ele não seja quebrado a ponto de ser o único personagem interessante da rota tópica, mas que você não tenha que, por exemplo, se esforçar muito pra ganhar uma rota tópica, sendo que o outro cara só tá fazendo apertar de um botão, né. Então, a gente tem sempre que balançar essa questão, porque é muito difícil, claro. Tipo, o League of Legends tem muitos campeões e esses campeões são muito diferentes uns pros outros, né. Então, o personagem que é mais difícil, ele tem que ter mais recurso, né, pra vencer partida ou pra fazer jogadas legais. Ao mesmo tempo que você não pode, por exemplo, o Orn não é um personagem muito complicado. Então, você não pode, por exemplo, dar um superpoder pra ele que nem ele tinha no começo, né. Então, eu acho que foram justos os nerfs que ele tomou. Só que eu acho que a Riot não deve simplesmente nerfar o campeão e esquecer que ele existe, né. Agora, eu vou falar sobre um campeão que me frustra muito lembrar dos nerfs que ele tomou, que é o Victor. Sabe por quê? O Victor, ele era um campeão muito jogado pelo Dopa. O Dopa é o melhor jogador de League of Legends de todos os tempos, tá. O competitivo é o faker de todos os tempos, é o Dopa, porque o Dopa, ele sempre consegue primeiro lugar em todos os servidores que ele vai. E até hoje, ele é o primeiro lugar do servidor chinês lá, mais competitivo que tem. E o servidor chinês atualmente é o mais competitivo do mundo também. Então, se o Brasil virar o mais competitivo do mundo, o Dopa provavelmente vai se mudar pro Brasil e vai ser número um aqui no Brasil também. Só pra você ter um pouco de ideia do que o Dopa faz. Ele é um streamer e coisas do tipo. E, basicamente, ele jogava muito com o Victor e o Victor tava sendo muito escolhido no competitivo. Aí, a Riot acabou nerfando demais o Victor, fazendo vários remakes no Victor, entre aspas, estragando o Victor, por assim dizer. Até aí, beleza. Depois, né, passou muitos anos, ninguém mais lembrava que o Victor existia. E aí, os coreanos inventaram um novo build, que era o Victor Tank da Rota Topo, usando o Q como habilidade principal. E aí, ele tava sendo muito forte na Rota Topo. Muita gente tava jogando com ele na Rota Topo. E aí, o que a Riot fez? Foi lá e nerfou mais ainda o campeão. Então, pensa assim. O galera gosta do Victor. O Victor é um campeão histórico do LoL. E ele tem história legal também. Então, muita gente vai achar interessante o estilo de jogo dele. Vai achar interessante as histórias dele, o que ele faz na partida e coisas do tipo. E ele tem o público que segue ele. Aí, digamos que a Riot nerfou demais. Ele não funciona mais usando raio laser. Agora, ele só funciona usando o Q. O que vai acontecer? A maior parte dos jogadores vai se adaptar. Vai começar a upar mais o Q e coisa do tipo. Não concorda comigo? E aí, a Riot, vendo que os jogadores encontraram uma nova forma de jogar com o campeão favorito deles, vai lá e nerfa mais ainda o personagem. Então, hoje em dia, eu acho que o Victor tá numa situação péssima. Porque ele foi nerfado no Q dele, foi nerfado no E dele. E, cara, ele precisa ser melhorado urgentemente. A Riot até deu uns buffs aí há uns 12 meses atrás, eu acho. É, foi ano passado, basicamente, a última vez que ele tomou um buff, que melhorava o E dele um pouquinhozinho de nada. Mas, cara, com certeza não justificou o nerf sinistro que ele tomou. E eu acho que a Riot deveria revisar um pouco o nosso querido Victor aí, né? Agora, vamos finalizar o vídeo falando sobre um personagem que vocês amam muito e que eu concordo plenamente que esse personagem deveria sofrer alguns buffs ou até mesmo receber uma skin. Que são, aliás, são dois personagens em um, né? Que são os Kindred, a ovelha e o lobo. Esses daí, eles têm uma história muito complicada. Porque eles vieram pra revolucionar. Porque eles eram pra ser um atirador fora da rota inferior. Ou seja, um atirador caçador. E deu certo. Eles conseguiram fazer um atirador caçador. Só que ele era muito OP. Os Kindred eram criticamente quebrados. Eles tiravam muita porcentagem da vida do adversário por ataque básico. Eles tinham uma passiva que tirava, né? E aí ia estacando, ia dando mais dano. O E deles era ridículo. E você tinha um personagem hipercarregador muito forte. O melhor hipercarregador do jogo, na época que os Kindred lançou, era justamente os Kindred. Eles eram melhores do que o Mestre Yi. Melhores que todos os hipercarregadores que você conhece na selva. E do jogo, inclusive. A Riot começou a ver os Kindred sendo escolhidos muito nas filas ranqueadas. Muito nas filas... Nas filas não, né? Porque a gente não pode considerar fila mais no competitivo. Então, eles apareciam muito em torneios. Apareciam como top pick, top ban. E a Riot acabou nerfando demais os Kindred. Ênfase que esses nerfs dos Kindred que eles deram naquela época nunca foram resolvidos. E eles já deram dois remakes nos Kindred. E mesmo assim, eles não conseguem fazer com que os Kindred voltem a ser escolhidos. Agora, atualmente, olhando a situação, os Kindred são muito esquecidos. Poucas pessoas saibam que esses personagens estão no jogo. E eu acho que eles estão ok. Eu acho que eles não são personagens fracos mais. Mas mesmo assim, seria legal ter um buff, né? Pra gente, tipo, bater de frente com outros caçadores mais fortes, né? Acho que os melhores caçadores das últimas duas temporadas, todos eles, eram muito superiores aos Kindred. E, tipo, não justificava você pegar os Kindred pra jogar contra eles. Entendeu? Então, eu acho que os Kindred poderiam ter alguma coisa pra counterar esses personagens. Ou ser um counterpeak. Ou até mesmo um powerpeak, de certa forma. Então, eu acho que seria legal que a Riot fizesse alteração no jogo. Porque eu acho que os Kindred, eles trazem muito pro jogo, sabe? Muita velocidade, agressão. E não fica preso naquele esquema de que o caçador sempre é tanque, né? Eu acho que seria legal a gente ter essa mudança. Bom, meus amigos, agradeço muito você que assistiu esse vídeo até aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. Aliás, convido você a assistir mais vídeos aqui do canal. Então, clica aqui na tela pra você assistir mais alguns deles. Um grande beijo, um grande abraço e até depois.